Estúdio Team 5G, as ofertas surpreendentes da Black Friday não param! Perdeu a Black Friday? Relaxa! Na Team, as melhores ofertas continuam! Como o Galaxy S23 FE, que faz fotos noturnas muito mais nítidas! Bora pra night, galera! E na compra dele, você ganha o fone Galaxy Buds FE. Os dois por R$ 1.499, no Team Black Família, com até 200GB. Vá a uma loja Team! Vá a uma loja Team!